A Igreja no Governo se publica a data oficial de visita a Papa Francisco no Timor-Leste e a sexta semana. Amanhã convidamos todos os jornalistas de toda a mídia, amanhã às sete horas, na Câmara Eclesiástica, para comunicações oficiais sobre este assunto. Então, são todos convidados e mais colegas e vamos tratar melhor, de maneira oficial e aberta, deste assunto tão bonito, tão importante para Timor. E eu conversei então com o Sr. Presidente, ainda reservado, mas amanhã será tudo acessível para a mídia. Sete horas da noite, Câmara Eclesiástica decidere. A minha observação é excelente. Excelente. Sinceramente, ontem me encontrei primeiro-ministro, Sr. Xanana, e hoje, Sr. Presidente, quase todos os dias estou em contato com o ministro Tomás Cabral, ministro Agil Pereira, que está ainda, neste momento, fora do país, mas está para quase voltar. Estamos sempre em contato com outros ministros relevantes, obras públicas, da segurança interior, etc. A preparação, o Estado timorense, o governo, está fazendo um esforço extraordinário. Extraordinário, extraordinário, excelente para o povo timorense, para que o povo possa, todo o povo, de todo o território de Timor, realizar o sonho de ver o Papa de perto, ser próximo do Papa. É o sonho do povo e é o sonho do Papa, porque o Papa vem aqui não só para os de Dili ou para as autoridades, o Papa vem aqui para o povo. Então, todo o trabalho, todos os gastos são para que o povo de Timor, também das montanhas, das aldeias, dos postos mais longe, possam ter condições adequadas e ajudas para estar perto do Papa. De uma maneira saudável, segura e logisticamente adequada. A preparação de dia e a paz na reconciliação, não é visita a Papa Francisco, mas Timor-Leste, né? Ele realiza o sucesso. Mateus Romário, Adérito Simenez, ZMN.